Esse não é o melhor jeito de vencer, mas vitória é vitória, pontos importantes para o campeonato. A gente estava meio morto ali agora, acho que a gente ressuscitou ali, estamos de volta na briga. O carro hoje estava sensacional, o carro era muito rápido na corrida. A gente largou, foi para terceiro, caímos para quarto, voltamos, buscamos ali a segunda posição na pista e tivemos essa sorte de herdar essa vitória. Primeiro dá também parabéns para o Leite, que andou super bem, na parte dele ele fez bem feita, acabou cometendo um erro. Mas enfim, andou super bem aí, tenho certeza que várias vitórias estão por vir para ele. Com isso está mantida a escrita, pelo menos até a corrida principal desse fim de semana, que só campeões vencendo aqui, campeões da Stock Car. É uma coisa diferente você competir em Buenos Aires, trazer uma atmosfera diferente para a categoria? Eu acho que é legal, primeiro a gente muda um pouco, sai das pistas que a gente está super acostumado a andar. Apesar de já ter corrido algumas vezes aqui em Buenos Aires, não é aquela pista que a gente está indo duas ou três vezes no ano. O povo argentino é apaixonado por corridas, você vê o tanto de gente que tinha aqui no sábado. Então é legal, é legal levar Stock Car para um público diferente.